Aí ó Perfeito Música 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 Vocês não esqueçam a chave pra fazer não né? Não, grava bem Música Só pegar outro banco aqui Pra avisar Ah, pra botar bem no meio Cuidado Tá ali Tá ali, cuidado Música Vai dar descida Manda cautela, cabeça fria Hã? Porque tem a escadinha As maré estão batendo Tão Música Aí É bonito beira de rio Pessoal Estamos indo ali Olha Olha uns curral né Uns peixes Meus amigos Estamos novamente aqui com o Fernandinho Beira Rio Tudo bom Fernandinho? Tudo bom, bom dia Vamos atrás de peixe Vamos olhar ali os curral Vamos ao Fernandinho E hoje nós trouxemos a Jéssica Pra ver como é que é que o sistema Né Jéssica? É sim E vai ser bom demais Eu tô pensando em tomar até um banho quando eu voltar Eita Fernandinho Fernandinho já trouxe aqui a ração Olha aqui ver A ação pra dar pro Lembrando aqui que se nós não encontrar peixe aqui nós vamos levar um quilo pra Dona Maria Sorridente É sim Tem que torcer aí pra dar cedo Já já Ah mas não tem o banquinho Tem Segura Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Tu acha que precisa do banquinho? Não Tu acha que não 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 Sentam do lado é torto aí Vem lá Tem perigo de virar não Então Ainda é sacanou dele que é boa Dê aqui me dê A gente ganhou Vem lá Dá a volta Bora Entre lá o jefa que roubo por hoje Segura aí É a primeira vez que sai assim É a pessoa que recebe deixa euer peça Isso Veio que aqui mora Peguei um aqui com o chagão com escadou Ah foi né Aham Estão na morada deles Vou pegar lá depois, lançar a tarrafona lá, já conferi toda a tarrafa hoje, já conferiu, nenhum buraco. Já averiguando se tinha algumas malhas quebradas. Nós vamos com pelo menos 100km cada roda aqui. Aqui o motopédia é feio. Pois, meus amigos, nós vamos tirar aqui o primeiro curral, viu? Dona Maria, vê se você está com sorte hoje. Dona Maria, parece que só tem uma coisinha. Estou com um areco. Eita, mas é grande. É grande, por isso que não tinha aqui alto. Entrou predador, mas está seguro. Rapaz, mas é bonito, olha. Eu fico besta, Fernando, como que eles entram? É, ele entra aqui pela sangra. Eles são pra dar do ano, não tinha nenhum piau, porque ele não deixa. Não, ele deixa entrar não, a palma é grande. Isso aí é grande, não. Fernandinho, não tem como meter a mão não, não? Tem, mas é porque... O negócio é pra sair, né? Ei, e cadê o saco? Ele vai voar lá? Não, mas eu dou um coque aqui nele. Dá certo. Ah, muito bem. Aí, já passou e foi pra lá, mas tem que colocar isso. Eita, não, tu cortou o dedo, Fernandinho? Não foi. Eita porra. Deixa aí, ó. É. Porque ele entra, mas não sai. Me dê dois sacos de ração, por favor. Rapaz, eu fico impressionado como é que estou com uma areia, porque ele é muito grande. É. Uma ração ainda aqui é preparada pra entrar. É um bicho maior aí, ó. Ih, é. Você vê a prova aí, ó. Ah, sim. Passou pela sangra, mas já ficou fechada. É hidráulica. Eu faço. Ele entra, depois que ele entra, eles fecham. Vamos mostrar... Vamos mostrar... Ah, rapaz, meu bicho é grandão, viu? Aí. Vamos mostrar aqui pros nossos amigos. 700 gramas. Olha que coisa linda, pessoal. Olha aqui. Deixa eu mostrar o Fernandinho. De longe aqui. É de quase um quilo, né? É. É isso aí, é. Vivim da hora. Rapaz, respeite tu com o Narelinho demais, a conta. É show. É show, Fernandinho? Pois, muito bem, pessoal. O Fernandinho vai... Ele vai escar aqui de novo, viu? Olha aí. Fernandinho meteu o dedo ali. Não sei onde foi, cortou, Fernandinho. Foi. Mas é cabra duro, rapaz. Nós... Esses cabra dá... Olha aí, pavou uma grande aí. Uma vazia grande que tem. Obrigado. Obrigado. Ó, cabra criado na... Acostumado com coisa brava, né, não, Fernandinho? É. Corte em rei desse aí. Besteira. Se fosse criado na cidade... Tava aí gritando. Tava chegando no hospital, né? Chegando no hospital. Eita, rapaz. Esse Fernandinho é respeitado. Meus amigos, Fernandinho e pescador. Aqui é pra enganar as piabas que ficam roubando a isca. Ah, é? E é só pra distantear elas mesmo? É. Por aqui, ó. Ele fica só andando. Entrando... Fica saindo bem de pouquinho. Ah. Tá certo. Prontinho. Não bastou, filho. Tá mais esperante demais. Fernandinho, se eu morasse na beira do rio, eu ia pedir pra você fazer uns curral desses pra mim. Uhum. Tá certo. Nunca mais eu comprar a carne. E o esperantino ali é top, ali dá piau. Olha aí. Ah, mas tem ladrão demais, Fernandinho. É. Capaz do ladrão. Não, ladrão rouba o curral, chega lá, rouba a gente também. É. Um dia quase que eu morro sem tudo. Eu tava olhando aí, eu passando um cara, eu fiquei mergulhando embaixo do balseiro. Foi. A senhora dele ir embora. O copo dele não me vê. Esse aqui ajuda o frio e o peixe. Eu sei. E uma hora só ia longe. Amor, hein? E quanto termina? Nada mesmo. E Fernandinho, quando terminar, não precisa mais ir pra academia de jeito nenhum. Malha abraço. Malha abraço. Olha aqui, meus amigos, a pescadora Jéssica. Jéssica, você pegou esse peixe? Não. Olha aí. Pega nada. Deu certo. Pegou agora. É, mas é grande, viu? É grande. Olha que coisa linda. Perfeito. Meus amigos, vamos olhar aqui o outro de aqui, viu? Esse é o porralgaiola, o maior. É o maior. Dona Maria. Vamos ver como é que tá a sua sorte, Dona Maria. Eu quero dar uns peixinhos pra você. Oh, tupunaré. Só tupunaré, viu? Dona Maria, não quero aquilo. Esse piau não quer ir não pra sua casa. Rapaz, Fernandinho, é impressionante como tem tupunaré aqui nesse rio. Olha, ó. E esses não pula não? Pula não. Pula não. Pula o tupunaré. Ó, três piauzinhos. Esse é porque não conseguiram sair, viu? Quatro piaus. Mas você acredita, tem gente que diz que acha que não gosta de tupunaré, mas eu sou apaixonado por tupunaré. Vou botar a ração agora. Isso. Cadê o... Ah, o litinho tá aí. Isso aí vai ser três, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver o maior. Três saquinhos, né? Deixa ele botar logo. O Fernandinho já arriscando logo, né? Aham. Pois meu povo, outro tupunaré, e ele não é pequeno também não, não. É grande, também. É. Também é menor um pouquinho que esse. Aham. E o Fernando fez bem esse terceiro olhar porque não ia deixar os piaus entrar, não. Não ia, não. Pachado. É um botezinho, olha. Aham. Tá quieta. E essas caracas dele, é cuidado pra não cortar. Não, não. Ele corta. É. É. Roga a faca aqui. Pescar. Oita, muita cautela. Oh, coisa linda. Mais um. Cuidado. Cuidado, Jéssica. Me ensina ela... É, vou colocar aqui. Pega dentro, Jéssica. Não é de pular lá. Só assim, sem seguramento. Você tem certeza, Jéssica? Não. Ele joga lá dentro d'água, se você brincar. Pois, muito bem. Mais um curral. E, devagarzinho tá dando, viu? Tem dois sucunaré. Não é que seja um sucunaré desse, não leva pra dona Maria. Não dá certo. Não é possível. Viu? Pessoal, agora nós vamos olhar o outro ali. Ainda tem mais um, né? Três. Certo. Vamos olhar mais os outros dois ali. Tem que ver se o bodozinho sai não, não? E aí, já já a gente mostra pra vocês. Ah. O bodozinho é de estimação. Fica três lá dentro, olha. Coisa linda. Bora lá. Meus amigos, mais um curral, viu? O terceiro curral que a gente vai olhar. Ver se tem piau nesse aqui. Esse piauzinho frito é que eu dou valor. Respeite, piau. Eu tô vendo uma ali que dá quase um. Rapaz. Aquele piau bem ali dá quase meio quilo, Gessa. Rapaz, só esses dois sucunaré aqui. Esse piau aí dá um que dá dois quilos. É, piau bonito, cara. Esse aí não cresce mais, não. Esse é grandão, não pula, não? Pra fora? Às vezes pula. Olha. Eu vou agilizar aqui um negócio aí. Que coisa linda, pessoal. Olha só. Olha lá. Olha o tamanho desse piau. Vai botar, que essas aí eu não confio. Não podia pegar, não. Ele não pula, não. Eu tô com o naré. Pois, meus amigos, olha que dois piaus lindos. Olha só. Aquele de lá ainda é maior, viu, Gessa? Não, são irmãos gêmeos. É, porque... Olha, vocês não... Aí. Vocês não imaginam. Quanto é difícil pegar um piau desse tamanho. Eles não andam dando enganche, né? Não, é difícil. Na verdade, a época deles é essa, né? É. Com o final da chuva. Olha aí, ó. Coisa linda, linda, linda. Aqui os dois sucunaré e os dois piau, que dá quase três quilos. E aí, Gessa? É quase três quilos. Meus amigos, aqui o último curral que a gente vai olhar, viu? Vamos ver o que nós temos aqui nesse. Eu sei que tá batendo muito peso, viu? Eita que esse aí tá... Olha a festa ali, pessoal. Ali vai... Ali vai dar trabalho, porque tem umas piranhas ali que parecem... Piau grande. Rapaz, olha o tamanho dos piau. Tem piau maior do que esses que a gente já tirou, pessoal, olha. É coisa linda. Olha a festa que eles fazem. Feteado. Olha aí, ó. Piau de vara. Não cresce mais. E aí, Fernanda, como é que você vai tirar essas piranhas daí? É, a gente tem que pegar as mãos, né? Você é maluco. Olha o... Tem uma traíra, hum? É. Ah, tem uma traíra também. Tem uma traíra. Gessa, cuidado com os dedos. E aí, Fernanda, cuidado. Tem que dar um pouquinho nela também. Aí tem que dar um cocão. Ela pula. Ela tá mais gordente. Aí tem que dar um cocão nela. Olha que coisa linda, pessoal. Um piau de vara. Perfeito. Pronto, meus amigos. Mais um curral tirado aqui e escado. Olha, Gessa, agora tem muito peixe. Gessa, eu mostrei que você tá mais perto. Vamos dar uma olhada aí. Aí, ó. Foram dois tucunaré, né? Dois tucunaré. Dois piaus aí. Tem dois piaus de coco. Cada um é levado por um tucunaré. Grandão também. E quatro piaus de vara também. Não parece demais. Que piaus. Fernanda vai tirar água aqui. Ó, toma relinho, ó. Meus amigos, que gosto de pescaria. Olha que coisa linda. Rapaz, aqui nós não estamos viajando perdida, não. Lembrei ele com paixão de peixe. É. E, Fernanda, se nós estivéssemos na tarrafa, nós tínhamos mais peixe. Mais peixe. E uns tucunarão, não tucunarão. Então, o Fernando, a cada três tarrafadas, ele traz um peixe. É, assim, até 15 tucunaré, de um lanço, eu sei que o senhor era pegar. Já? É, 12. Oi, meia. Uhum. Um lanço de 100 reais, só que o senhor. Vamos lá. Bora lá. Olha onde o Fernandes foi atrás. Foi certo. Não entra água. Agora estou bem dividido. Não entra água na cabeça da canela. Olha a quantidade de peixe, olha aí que coisa linda. E grande, viu? Essa aí aqui se garante no rolante, viu? Show. Aí, show. Fernandes, pessoal. Deixa eu fazer a propaganda de novo. Fernandes é segurança, pescador, trabalho de motocel. O que mais, Fernandes? Faça corrida de moto. Corrida de moto. Faça um tatu. Oi. A praíra, foi? Eu acho que foi. A praíra, foi ela mesmo. A praíra, já estava aí. A praíra, pula mesmo. Pula. Ela é sagrada. Eu conheço. Eu acho que eu não peguei. Eu não peguei. Ela era grande, viu? Essa aqui também cresceu. Meus amigos, a praíra foi embora. Sem nada, não. Olha, ela foi bem de vagazinho. Quase pega ainda. Bora lá. Maravilha, pessoal. Muito bom. Chegamos, viu? Estamos chegando aqui a bordo. Chegamos a bordo aqui. No porto. Anzolinho do meu filho pescar. Olha o anzolinho. Meu amigo Chico Museu, olha que coisa linda. É um fial maravilhoso esse aqui. Essa aqui é do mal, viu? A gente não pode estar com a minha só pra ela, não. Olha, eu tô do mal pulando. Rapaz, olha pessoal. A traíra, não quis saber de ficar aqui dentro. Ela vazou. Foi-se embora. Olha o tamanho desse fial. Coisa linda, né? Já saiu. Coisa linda. E esse supunaré? Pesar aqui, olha. 700 gramas. Perfeito. Maravilha. Eita, meus amigos. Foi bom demais. Jéssia, você gostou da pescaria? Gostei. Olha os peixes. Eita. Pescaria boa. Pessoal, nós vamos dar um quilo desse peixe rápido, dando uma areia sorridente, viu? E aí, dedicado aqui do Fernandinho Beira Rei. Viu, Dona Maria? Aguarde aí que nós estamos chegando. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por assistir nosso vídeo aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe os nossos vídeos. Fernandinho, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. É, Maria sorridente. Pra ela vir pra matar as galinhas. Ela que mata as galinhas. É, a Dona Maria se garante. Então, dia 15 de julho, meu aniversário, a gente vai fazer aqui na beira do rio. Olha. Eu trabalho aqui com a palavra de Deus e todos nós aqui reunidos aqui. Ô, que maravilha. Olha aí, Dona Maria. Chico do museu, Chaguinha Pescador. Vamos fazer a festa aqui na beira do rio. Amigo Samuel. E aí, o Fernandinho quer comer aqui das suas comidas, viu? Vai dar certo. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. É nóis. Tchau.